Música 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 É isso que o povo não vai marchar E o povo não vai lhe saber, e já meu Deus É o povo não vai lhe saber, e já meu Deus Pois a noite não vai marchar E o povo não vai marchar E o povo não vai marchar E o povo não vai marchar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL